Eu só queria agradecer ao nobre companheiro Nildo pelo folder trazido para esta casa, através dele e com a companheira nossa aí, a presidente da Conseg e Mulheres da Paz, dona Cida, né? E a gente vai fazer o possível, lógico, para estar lá dia 20 de agosto desse mês, né? Também eu gostaria de parabenizar os companheiros hoje pelos debates, foi meio prolongado, mas a sessão foi muito boa, bem aproveitável, cumprimentar a todos, e eu acho que é isso mesmo, eu estou anotando aqui esse projeto que foi pedido, visto pelo nobre companheiro Walder, projeto 521, e eu fiquei preocupado, porque olhando o projeto aqui no seu artigo 7º, diz, o artigo 7º diz, cada família receberá um salário mínimo, gente, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, como se fala, quantas famílias, quantas pessoas vão querer receber esse salário mínimo? Eu acho que é um projeto perigoso, eu sei como pai, como é difícil criar uma criança, uma pessoa, então eu tive esse privilégio de ter uma pessoa comigo, como todos sabem, 25 anos, perdi, por uma fatalidade, mas criei com muito carinho, com muito amor, às vezes eu até fico preocupado que talvez eu gostasse mais dele do que os meus próprios filhos legítimos, então eu fico preocupado que muita gente vai querer usar esse projeto em benefício próprio, então é um projeto perigoso, eu acho que o nobre companheiro pediu vista, tem que rever esse projeto. Muito obrigado.